Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. O sorteio está muito insano. Simplesmente uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SONHO e preencher o link que está na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1... Estavam querendo colocar a culpa. Vini! Mano, já estava quase indo dormir, está vendo? Normalmente, quando a galera quase vai dormir, na verdade, quando vai dormir, é a hora que ganha. Esse daqui já estava quase indo dormir. Aí, guys, estamos aqui na conta do inscrito. 100 dólares, cupom SONHO vai virar 135 e dá-lhe. Smurfão, fala para mim, deu o Grimm ou não deu? O que sabes muito. Agora tem uma outra que dá para bater também. Só que essa daqui está um pouco mais difícil. Mas dá. Essa daqui, ó. Em tese, agora eles vão fazer várias corridas. O Elliot precisa fazer mais... 12 jardas corridas. Se ele fizer mais 12 jardas corridas, dá green. Vamos lá, Kla. Ah, só o Lumine, né, guys? Se não pagar, é Chorovski. Bora. Conseguiu pegar a grana do PayPal? Ah, não. Essa grana do PayPal aí só vem... De primeira! Luva de graça. Literalmente de graça. Depositamos 100. Já pegamos a luva de 180. E estamos com 120. Foi de primeira no bônus. Deixa eu ver o inventário dele. Ele tem uma navaja. Então aqui dá para focar em pegar uma luva, né? Ele já tem faca. Dá para pegar uma Cool Mind. Dá para pegar uma Slaughter. Dá para pegar uma Casey Harden. Dá para pegar Mugul. Smoke Out. Não, pega outra faca. Dá também, dá também. Aceitaria uma Flip ou uma Falcon. Então ele quer trocar a faca dele mesmo. Depois ele consegue vender essa navaja na Dash, por exemplo, e pegar outra luva também, né? Porque ela tem esse ponto. Pegar essa Flip aqui para ele, Stained. Ela é bonita. Bora lá, chat. Todo mundo. Run, Elliot! Run! Run, Elliot! Run! Mano, a gente precisa de 9 jardinhas apenas. Sabe quanto que é 9 jardas? 40 centímetros. É 8 metros, não é verdade? Mas está tranquilo, pô. Está tranquilo. Aí, guys, tem 120 dólares ainda. Vamos arriscar mais um pouquinho de Saulo Mini? Ah, mano, sendo bem sincero, eu acho que aqui a melhor opção é garantir o lucro. Ó, veio uma 12. Eu vou abrir mais uma Saulo Mini no foco de não vir a Teco. Perfeito, não veio a Teco. Está lá, a faca vale 1.163 reais. Pronto, não veio a Teco. Agora, o que dá para a gente fazer? 92 dólares. Eu estou entre a Covert, a Black Friday, a Spirit, duas do Beer Brick ou uma Brilhante e uma Beer Brick. Tem a do Relógio também, Richard Mille. Brilhante e Beer Brick. Tá, vamos começar na Beer Brick, então. Pé. Uma Call of the Noob. 7 dólares. Não foi legal, não. Agora a Brilhante vai ter que salvar. Pé. Ah, legal. Quanto que é uma... 15, não foi legal, não. Pô, na moral mesmo, aqui era melhor ter sido malucão e abrir tudo caixa Saulo Mini, né, mano? A Tru é essa. Aqui era preferível ter sido malucão. Mas, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Saímos com a faca, saímos com a M4, com uma AK. Legal. Tá, agora a gente vem aqui. Caixas gratuitas. Pô, 100 dólares. Deu bom, velho. Deu bom. É que dava pra gente ter melhorado esse Profit, sim. Dava pra ter melhorado esse Profit. Eu não quis arriscar. Eu não quis arriscar. Quis ir mais conservador. Porém, com as escolhas erradas. Escolhi errado em ter... ido naquelas caixas ali, porque foram poucas tentativas. Mas o Profit pra ele, eu acho que ele saiu super satisfeito. Saiu com uma faca na conta. Bateu o Grim do Elliot? Run, Elliot! Run! Mano, tô feliz, eu estou tudo inscrito, viu? E o inscrito sortudo, eu vou depositar mais 100 dólar pra ele aqui de comemoração. Foda-se! Assisti no vídeo, o que aconteceu? Eu fiz umas apostinhas aqui, acabou de bater as apostinhas. Ih, oficial review. F. Foi, foda-se. Eu vou depositar mesmo de qualquer jeito. Porque um dos Grims já bateu independentemente. Foda-se! Mano, a luvinha mais na moral possível, eu já tô satisfeito. Uma Mangrove. Na minha opinião, a Mangrove é mais legal que a Driver Gloves Racing Grim. Pô, 10 dólares. Pode comemorar. Pode comemorar. A rolada da roleta não mente, velho. Pronto, guys. E CSS Gonete, cupom sonho, depositamos no total 200 dólares pra ele. Eu tomei em choque da minha betzinha aqui, não ir por causa dessa uma jarda a menos que consideraram ali. Mas vamos ver. Depois eu conto pra vocês se deu bom ou não. E se eu não falar nesse vídeo, vem na live e pergunte, Saulinha, aquela betzinha lá, bateu ou não bateu? Eu conto pra você. Eu, sendo bem sincero, não faço a mínima ideia do que a gente pode tentar melhorar esse Profit aqui. Mas dá pra melhorar isso, com certeza. Ó, uma Augsha Million, vou manter. Show, essa Augsha Million aqui, eu vou solicitar pra ele também. Mano, agora eu acho que eu vou de safe. 5 Covert. Pelo menos a gente vai ganhar mais um monte de skin pra ele, que a gente... Né? Nossa, mas aí... Olha que merda, vai tomar no c... Tá, mas é mais 20 e poucos. Vou reclamar não, vou reclamar não. Gasto 50 restante na Saulo Mini. Mano, eu acho que eu vou fazer uma loucura. A gente acabou de esquipar bastante green aqui no... na Covert. Eu vou fazer uma loucura final, velho. Eu vou abrir uma caixa brilhante, velho. Quase mesmo preço que a Covert vale o MP mais a pena. Uma casa imóvel. Talvez se a gente abrisse mais caixa Covert, não ia vir tanta coisa legal assim. Pô, a gente acabou pegando duas P250 pra ele, pra ele usar uma de cada lado. Só que eu queria pegar pra ele também um agente de TR, mano. Pô, queria um agentezinho de TR, só que eu não queria arriscar não, não queria arriscar ela não. Ah, tem 3 dólares. 3 dólares é 26% e fé. É. Ah, depois tu pega o agente, velho. Eu não vou arriscar não, não vou arriscar não. Vou pegar uma ALP pra você, Chromatic Aberration, que se eu não me engano a gente não pegou a ALP e tá legal. Mano, acabou o jogo e a gente vai descobrir se deu green ou se deu red aquela betzinha, hein. Na verdade o Steelers tem um último Hail Mary. Vamos ver, agora vai passar uns 5, 6 minutinhos aí até a casa falar se deu green ou se deu red. Não chegou a AK, não chegou a ALP, não chegou uma das P250, o resto chegou. Na verdade a gente não precisa nem esperar, né, velho? Dá pra gente simplesmente vir aqui, ver qual que é o estado dela, ver o preço na Steam, pra gente ter mais ou menos uma ideia. Essa daqui vai vir em fio de Tested, por exemplo, mas tem como fazer uma parada um pouco mais simples até. Tem uma FT aqui, 27 dólares, mas na Steam ela vale quanto? Vamos ver. AK-47 Asimov. R$150 AK. A P250 vale R$15,00. ALP Cromatic Aberration mais R$40,00. Pronto, agora o resto é o que já está no inventário. Vamos lá. Faca, R$1.163. AK, R$41. M4, R$81. Luva, R$291. AUG, R$16. P250, R$14. Famas, R$26. E a Agente, R$45. R$1.882,00. R$383,00. A gente depositou R$200,00, né? Depositou R$100,00, depois mais R$100,00. De brinde, né? Por ter batido o gring, que nem eu sei se bateu ou não ainda. Depositou R$200,00, virou R$383,00. O inscrito saiu com praticamente o inventário completo. Run, Elliot, run! R$1.000,00 virou R$6.200,00. R$1.500,00 virou R$5.500,00, velho. Que coisa linda! A K-Legion, a Fênubis. M4, Fogo de Chantico. Aug, Camaleão. P250, Lágrima de Crocodilo. Essa daqui é muito linda, tá? Se pá, a skin mais bonita que a gente ganhou pra ele foi essa Famas, que é uma das mais baratas. Essa Famas é maravilhosa. Com certeza, se tu tiver montando um inventário aí low-cust, né? Baratinho. Vale a pena tu dar uma olhada nessa Famas, que ela é muito maravilhosa. Agente Mãe, Frio Mortal. Jamison da Suar. Aqui não. A Alpi. Chromatic Aberration, que veio com float até que bom, porque ela é veterana de guerra e costuma vir mais fodida ainda. Ok. Manguesal. Float. Zero dezoito. Float bom, float bom. Pode. Canivete Manchado. Parabéns, meu lindo. E o mais surreal foi a primeira tentativa com os primeiros 100 dólares que a gente depositou na conta dele. Veio a faca, que foi abrindo a caixa Saulo Mini. E a primeira tentativa dos segundos 100 dólares que a gente depositou, veio a luva Manguesal, velho. Olha lá, velho. Cessego.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu deposito. Tamo junto, meus lindos. É nóis. E aí E aí E aí E aí